Conta um pouquinho, como é que foi essa promessa aí pro seu avô? Como é que era essa relação familiar aí de vocês com o Palmeiras, por favor? Meu avô, ele era muito palmeirense, fanático, ia em todos os jogos. Ele levou meu pai e, consequentemente, meu pai também me levou. E meu avô sempre falava que ia me ver jogando no verdão, no verdão, no verdão. E eu sempre concordava, beleza, beleza. Só que ele tava na cama da UTI e eu acho que pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele. Quando eu tava saindo, ele pediu pra eu voltar. E quando eu voltei, ele falou assim, Rafa, vou te pedir uma coisa. Se você tiver a oportunidade, joga no Palmeiras, tá? Um abraço. Daí eu cumprimentei ele e não vi mais ele. Sabe, quando meu pai foi descer a sepultura, ele escreveu um bilhete e colocou na mão do meu pai. E antes que o cachorro se fechasse, ele saiu, eu fui lá e peguei o bilhete. Tem comigo até hoje. Se eu tava escrito assim, é, vou, eu ainda vou te dar muitas alegrias no futebol. Então é isso aí, né? Tá comigo até hoje guardado, eu não sei quem sabe, mas um dia eu mostro pra ele. Sim, em 2008, eu tava ali. Agora, ano de 2017, minha história vai começar a ser escrita dentro do gramado. Como é que vai ser a diferença de passar da arquibancada pro campo? Ah, eu acredito que vai ser uma emoção grande e espero que seja um dia especial também. 17 jogos, eu tava prendido com o Palmeiras, né? E feliz na vida, né? Um pouco o clube de coração, assim. Feliz, feliz, porque, pô, eu tava largado lá, né? Treinando separado, com outra roupa. Caralho. Os caras treinavam de manhã, eu treinavam de tarde. Os caras treinavam de tarde, eu treinavam de manhã. Mas por que essa separação? Não, porque você não tá nos planos do time, né? Você só tá lá. Você só tá. Nossa, mano. Teve um dia eu chegava pra treinar, o cara, e aí? É, eu vou treinar, categoria, subir 17. Aí no outro dia, o mesmo cara, e aí? Vai treinar, subir 20. Cada dia eu falava uma categoria, mano. Nem o cara me conhecia. Entendeu? Entendeu, né, mano? É. Aí, pô, chega lá um dia pra treinar, cadê o maluco pra me dar o treino? Não tá lá. Aí liga pro maluco, cadê? Puto, mano, é agora? Achei que era de tarde. Daí faz sozinho. Tá ligado? Embaçado. É esses bagulho assim que, tipo, você olha e fala, mano, vai valer a pena mesmo. Por mais que você tava querendo fazer acontecer. E o pessoal cantando seu nome aí? Tá doido, tá doido? É, eu tô muito feliz, cara. Passando filme na cabeça, eu tô muito feliz. Verdade. Tendo representante dentro de campo, eu gritando e ele fazendo. Muito emoção. Mas isso é o grupo. É o grupo todo. Ele sozinho não consegue fazer nada. É o grupo todo. Ele sozinho não consegue fazer nada. 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 Legenda Adriana Zanotto